Música Fabiano Oliveira do PP toma posse na Câmara de Vereadores de Rio Branco. O empresário assume a vaga do vereador Juracino Nogueira. Com problemas de saúde, o vereador Juracino Nogueira pediu afastamento após passar por junta médica e vai ficar fora das atividades da Câmara de Rio Branco por dois meses para fazer tratamento. Neste período, o vereador que possui três mandatos vai fazer uma avaliação para saber se ainda tem condições de voltar a trabalhar. O anúncio foi feito na sessão desta terça-feira. A junta deu 60 dias, dois meses, para que ele fique afastado para tratar de saúde. Ele já vem tendo alguns problemas na família, o filho dele que passou por um problema muito sério, a esposa também, e ele agora está nesse momento também que nós estamos aqui como Câmara Municipal torcendo para que ele volte logo. No lugar de Juraci, tomou posse o suplente Fabiano Oliveira, do Partido Progressista. Durante a solenidade, familiares e amigos lotaram o Salão do Povo da Assembleia Legislativa, local provisório onde ocorrem as sessões da Câmara. Empresário e sem histórico na vida política, Oliveira diz que vai trabalhar para honrar os seus votos nesses 60 dias. Eu vejo como um grande momento na minha vida, na vida da minha família, e fica para mim também o sentimento de uma pessoa que eu tenho o meu carinho, tenho o meu respeito, que é o Juraci. Com 1.050 votos nas eleições municipais de 2012, o agora vereador vai integrar a base de oposição ao prefeito Marcos Alexandre, ao contrário de Juraci. Música Música